Música Vão julgar meu rolê, dizer que eu mudei Mas quem estendeu a mão quando eu precisei Injustiçado pela vida, mas com muita fé no rei Gratidão por mais um dia do que atrás eu me esquivei Vão julgar meu rolê, dizer que eu mudei Mas quem estendeu a mão quando eu precisei Injustiçado pela vida, mas com muita fé no rei Gratidão por mais um dia do que atrás eu me esquivei Na minha infância era o dia inteiro na rua Descalço em chão de terra procurando aventura No meio da favela sem maldade, mente pura Pulava a janela mesmo em dia de chuva Não fui pro crime, fui pro rap, passei do 17 Queimei a língua de quem desejou O mal pra esses moleque O lugar não define a minha mente É o que difere Agradeço cada conquista no contato Embarei em vez do caminho Sempre vão julgar você Esqueci o passado pro futuro aparecer Não fico parado agora, acabei de crer Plantei fé nessa terra, tá na hora de conjugar meu rolê Dizer que eu mudei Mas quem estendeu a mão quando eu precisei Injustiçado pela vida, mas com muita fé no rei Gratidão por mais um dia do que atrás eu me esquivei Gratidão por mais um dia do que atrás eu me esquivei Música 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 Música